Chegou o nosso dia, um dia muito especial para nós. Espero que o amor continue marcando a direção de nossas vidas. Você significa meu tudo, o meu começo e também o meu amanhã. Estou muito feliz de ter você como meu marido, uma pessoa incrível. Sou eternamente apaixonada e sempre irei lembrar dessa data como início da nossa tão sonhada família. Quero nessa carta te dizer o quanto você é precioso para mim. Amar você é tê-lo junto a mim. Realmente é uma dávida dos céus. Te amo muito e te espero no altar. Beijos de sua esposa, Aline. Que legal, vocês todas lindas, é feio. 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 Eu estou levando a parte da Igreja de Jesus Cristo. Rezamos por Miguel, Arthur, por Aline, que hoje formam mais um casal, mais uma família cristã. Quero que legal, vocês todas lindas, é feio. 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 Nós temos tê-lo aqui. Que legal, vocês todas lindas, é feio. Que legal, vocês todas lindas, é feio. Amém. Amém.